Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O cara já me espremendo nos campos aqui já. Vai, vai embora, gatinho, você não se aguenta, vai lá, sequela. Olha os outros vindo também. Já me bateram, já me prensaram. Os caras me rodam, vai embora, é assim mesmo. Os caras me batem em mim, me rodam e vai embora. Olha lá, me bateram de novo. Não pensa, cara. Não pensa, cara. Vamos ver. 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 Bandeira amarela. Ok, tudo limpo. Vamos ver. 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 Que vai perder a aderência nos pneus lobes. Estamos chegando na janela de parada. Você vai de pneus duros. O bagatinho. Dá espaço, bagatinho. Olha o que você está fazendo, se existe ainda não dá espaço direito, eu vou sumir de perto desse cidadão Ai meu senhor Vou sair de perto dessa ameba Isso é um drift Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Fim da estratégia de pit stops. Fim da estratégia de pit stops. Fim da estratégia de pit stops. Ok, tudo limpo. Fim da estratégia de pit stops. Fim da estratégia de pit stops. Bandeira virgem. Fim da estratégia de pit stops. 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 Tchau, tchau.